Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Você quer ganhar na loteria? Você quer ganhar algum dinheiro na loteria? Quer aprender a apostar na loteria para ganhar? Então preste muita atenção nesse vídeo, pois ele vai te ajudar e muito para fazer a sua aposta valer um bom dinheiro. Eu estou aqui para mostrar como você vai fazer uma aposta inteligente, uma aposta estratégica para aumentar em até 500% a sua chance de ganhar em jogos da loteria. Mega Sena, Kina, Dupla Sena, Instantâneo Loto Fácil, Loto Mania, Loteca Federal, Loto Fácil Time Mania, entre outros aí. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que não é nenhuma fórmula mágica não é nada, não existe fórmula mágica para ganhar na loteria então, antes de você ficar se perguntando você vai revelar uma coisa para poder ganhar de uma vez? Claro que não se fosse assim, todo mundo estaria rico todo mundo já tinha ganhado na loteria, não existe isso o que você vai aprender aqui é uma fórmula são estratégias para aumentar suas chances de ganhar e com certeza, no decorrer desse tempo que você fizer as suas apostas você vai conseguir fisgar algum sorteio então, você pode ficar tranquilo que você vai ganhar mas, é lógico, não é nenhuma fórmula mágica você tem que aprender o que você vai pôr em prática aqui quer dizer, você tem que pôr em prática o que você vai aprender aqui e consequentemente você vai aumentar suas chances e provavelmente você vai ganhar alguma coisa na loteria isso aí vai depender de você basta você seguir as instruções corretamente e com certeza você vai ter chances imensas de ganhar na loteria o método que é comprovado por milhares de pessoas já ganharam dessa forma o maior ganhador de loteria do Brasil Tauf Drac, o nome dele é Tauf Drac ele ganhou 231 vezes na loteria usando os mesmos sistemas que você vai aprender agora então, é comprovado que é possível sim ganhar entendeu? então, não precisa achar que é nenhum absurdo então, vamos lá, vamos lá direto ao ponto como você pode ver, eu estou aqui no site curso aposta esperta esse site aqui, ele tem módulos para cada tipo de jogos de loteria com fechamentos que são importantes para você fazer no sorteio o curso é todo em vídeo e mais um material material para você acompanhar as estatísticas e fazer a sua aposta análise e acompanhamento dos jogos para você estar fazendo as suas desenhas montando o seu jogo na loteria então, vamos acessar aqui a área de membros do curso quando você, essa aqui é a área de membros eu vou ter meu login aqui eu clico aqui no login estou logando no acesso ao curso olha só, já estou logado como você pode ver aqui são os módulos o primeiro módulo é a introdução o segundo módulo dicas sobre seleção de números aqui é todo em vídeo aqui você vai ver dicas sobre a seleção dos números como selecionar os números como utilizar a planilha de gráficos de sorteios passados esse curso, além de ter vídeos ele tem as planilhas as planilhas de todos os os sorteios passados já em cruzos e você vai aprender através dos vídeos que ele tem nesse curso que é online você tem acesso a aprendizagem de como acompanhar as estatísticas para fazer a sua aposta de como incluir as dezenas através dessas apostas então, aqui o módulo 1 se consiste nesses números como você vai usar a planilha e as dicas de seleção de números o segredo dos grandes jogadores de loteria o módulo 3 aqui mostra quais são esses segredos dos grandes jogadores de loteria atualmente aqui você vai aprender vai ver ou para você que não sabe existe um grupo fechado no Brasil que vive exclusivamente da loteria eles jogam somente na loteria e não trabalham só trabalham e ganham com a loteria então você vai aprender quais são esses segredos aqui porque não importa pode ser 10, 20, 30 mil pessoas aprender esse segredo não vai atrapalhar quem já sabe porque a loteria como você sabe é jogo de aposta uma pessoa ganha hoje outra ganha amanhã e assim por diante como jogar na Mega Sena para ganhar módulo 4 módulo 5 como jogar na Quina para ganhar como jogar na Lotomania Lotofácil para ganhar módulo 6 como jogar na Lotomania para ganhar módulo 7 fechamento das dezenas fechamento dezenas fixas fechamento com dezenas fixas Mega Sena fechamento com dezenas fixa tirando a prova real esse vídeo aqui mostra as provas que realmente os métodos que você vai aprender aqui funciona vou clicar no módulo aqui de exemplo para você ver como é que ele funciona você clica no módulo aqui você já tem acesso ao vídeo olha só que legal você assiste esse vídeo e logo abaixo tem o material para você pôr em prática como você pode ver você faz o download do material que é na tabela do Excel eu já baixei o material aqui estou executando aqui olha para você ver é uma planilha o vídeo te ensina como usar essa planilha automaticamente você vai gerar aqui o seu sorteio para a Lotofácil quer dizer para a Mega Sena olha só que legal o curso conta com o material e com as aulas ensinando a usar o material então você vai aprender a ganhar mesmo na Mega Sena aumentar suas chances não estou dizendo que você vai ganhar com certeza mas as suas chances vão aumentar muito você vai aprender a aumentar suas dezenas com menos cartões ou seja você vai gastar muito menos e vai concorrer a muito mais chances de ganhar então vale a pena você fazer esse curso porque você vai ter muita economia você vai aumentar as suas dezenas ou consequentemente você vai aumentar as suas chances mínimas de ganhar as suas chances máximas de ganhar gastando menos você vai ter vai saber apostar para poder aumentar as suas chances sem ter que usar mais bilhetes mais cartões então é uma economia que você vai ter vai ser reunir o útil ao agradável você vai aumentar as suas chances de ganhar e vai gastar muito menos para isso então gente então siga as instruções no site abaixo desse vídeo na descrição pois ele tem as informações para você acessar essa área que eu acabei de te mostrar aqui do curso você siga as instruções nesse site que está na descrição aqui de como acessar a área do curso com o material e mais as aulas você acessa o site na descrição acompanha as instruções que é muito simples fácil prática e em poucos minutos você já tem acesso a esse curso fantástico que vai te ensinar a aumentar muito as suas chances de ganhar na loteria se você gostou desse vídeo peça por favor que deixe um like para dar uma força para o nosso canal que a gente está aqui para ajudar as pessoas então peça por favor que você contribua com um like se inscreva no canal para acompanhar as atualizações do canal e um abraço muito sucesso acesse o site na descrição conheça mais sobre o curso e até mais e aí e aí Amém. Amém.